Quem é vivo sempre aparece e está de volta, descabelada, mal arrumada. Hoje eu estou aqui para trazer para vocês algumas das coisas que eu estou preparando para o chá revelação. Então é um vídeo de preparativos para o chá revelação, mais da parte da decoração. Eu já mostrei para vocês todas as coisas que eu comprei para decoração e algumas coisas eu vou fazer um faça você mesmo. Vou fazer um die to yourself. É isso mesmo que fala? É esse o nome? Se não for, é tipo isso. E aí eu vou fazer com vocês aqui agora a primeira ideia que eu tive. Vou mostrar para vocês o que é que eu vou usar e aí o conceito mais ou menos que eu estou querendo seguir. Eu vou usar essa prateleira bagunçada, que eu nem vou me dar o trabalho de arrumar porque eu vou tirar tudo daí e vai bagunçar. Vou usar ela para poder colocar os personalizados. Então a ideia que eu tive eu vou explicar para vocês agora. A gente comprou esses prendedorzinhos assim aqui que tem todas essas cores e a ideia que eu tive é de fazer um varal bem pequenininho com algumas fotos de ultrassom. Eu imprimi o ultrassom para não ter que cortar e não ter que usar ela. E aí agora eu vou fazer um varalzinho com essas fotos e colocar esses prendedorzinhos para colocar lá naquela parte da prateleira. E pronto, gente. Ficou um varalzinho assim. Ficou uma coisa mais bonitinha. E depois só colocar na prateleira. Esse aqui eu já vou deixar pronto. Porque aí é menos um serviço para eu fazer. Arrumbei a armadinha para não estragar, né? Vou colocar nesse cesto aqui que é o cesto das coisas da decoração que eu mesma estou fazendo. Como eu mostrei para vocês no vídeo, eu comprei essa tela aqui para fazer tipo um painel, né? De fundo com ela. E o que eu fiz? Eu imprimi. O Miguel já estava brincando. Eu imprimi um ponto de interrogação grande. Toma, meu filho. Pode brincar. E comprei essas divisórias de plástico de fichário, né? Então elas é de plástico. Comprei essa daqui. Para poder fazer os pontos de interrogação de plástico. E aí agora eu vou explicar para vocês direitinho como que eu vou pintar isso aqui nessa tela. Aqui agora eu vou preparar a tinta. E eu tenho essa tinta azul e essa tinta rosa. E aí eu peguei também uma tinta branca para manipular. Caso eu veja que está muito claro, muito escura. Eu posso conseguir manipular com a branca. E ali eu tenho já os moldes, né? Eu vou pegar um durex e vou colar as extremidades dessa... Dessa minha folha, porque ela não pode ficar mexendo. Se ela ficar mexendo, fica feio. Aqui na hora da pintura, você tem que fazer de fora para dentro. Porque se você fazer de dentro para fora, ele vai vazar. A tinta vai vazar, né? E aí Vamos lá. Vamos lá. Gente, olha, o painel ficou assim. Eu achei que ficou bem legal, porque eu colei umas fotinhas minhas, né? E assim, os pontos de interrogação ficou bem grosseiros. Mas eu acho que vai ser o conjunto da obra, né? Quando eu colocar tudo lá, vai dar uma diferença. Gente, vou emendar esse vlog com o de ontem, com as organizações, as coisas que eu fiz. Porque eu tô indo no centro agora, comprar, caçar minha roupa pra me usar no Chá Revelação. Então, eu falei assim, vou emendar uma coisa na outra e já mostro pras meninas também o mais ou menos o que eu tô pensando em usar. E vamos ver o que elas acham. Espero muito que vocês gostem. E bora comigo. Tô aqui no ponto já esperando o bus. E chega lá a gente vê. Gente, tô aqui no provador da primeira e única loja que eu acho que eu vou vir. Eu vim pensando nesse vestido aqui, que eu já tinha experimentado ele no ano novo. E eu amei ele demais. Vocês têm que pensar no conjunto da obra, tá, gente? Cabelo, maquiagem, sapato, tudo junto. Acho que vai ornar bem. Gente, tem esse aqui também. Eu tô querendo esse modelo longo assim, que não é tão longo. Tão vendo? Tá difícil comigo, é o que não quer, tá? Você quer sentar pra se mamar? Mais uma vez. Pensem no conjunto da obra. Sapato, maquiagem, tudo pronto. Eu não tô gostando da sombra que tá fazendo no meu corpo. Tá difícil, gente. Tá difícil escolher uma roupa, viu? Gente, eu gostei desse aqui também. E até a moça falou que ficou muito bonito. E eu acho que vai acabar sendo esse. É no estilo que eu quero. Bem soltinho. Mais uma vez. Pense no conjunto da obra. Eu com o cabelo pronto, maquiagem feita. E eu acho que ele tá barato. Deixa eu ver se aqui dá pra ver. Ele tá R$17,99. Então já tá ótimo, né? Porque economiza. Mas eu acho que vai ser isso mesmo, gente. Olha, gostei. Gostei de verdade. Eu tô na Mango. E essa é uma das únicas lojas que eu ando gostando de comprar roupa. Eu acho que eu vou ficar com esse aqui mesmo. Vocês vão descobrir no chá revelação se eu fiquei com esse mesmo. Esse aqui eu tô pegando pra minha sogra. Pra ela usar. E eu acho que ficou legal. Gostei. Agora eu vou caçar alguma coisa pro Miguel. E eu vou ficar linda, gente. Vai ficar bonito com tudo junto. Vai ficar bem legal. Imagina quando a barriga tiver malzinha também. Vai ficar bem bonitinho. A gente veio aqui na H&M agora. Miguel, aqui ó, parci. Vem cá. A gente veio aqui na H&M agora. Eu vim caçar uma roupa pro Miguel. E vou mostrar pra vocês. Que eu encontrei super promoção de roupa pro Miguel aqui. Mas eu quero mostrar pra vocês ele dentro do elevador. Pode entrar. Vai? Ele já sabe o que vai acontecer. Ai, gente. Eu pareço ser bobo. Mas eu faço risada dessas coisas. Eu achei esse boneco aqui R$7,99. Gostei. Achei do que eu vou levar. Peguei essa calça aqui, gente. Super diferentinha. Mas R$4,99. Olha. E essa blusa por R$2,99. Super promoção. Cheguei em casa e comprei comida. Aí você pensa assim, nossa, que delícia. Burger King. Quando você abre, salada. Eu sou a louca da salada. Sempre gostei. Gosto. Desde antes de eu estar grávida. E eu fui lá no Burger King. E eu não gostei de nenhum sanduíche. Da cara de nenhum sanduíche. Por isso eu vou comprar uma salada. Desculpa. Eu vou mostrar pra vocês quais foram as coisas que eu comprei. Pra mim já finalizar esse vídeo aqui com vocês. Porque eu tenho que editar ele agora. Então vai tipo... Vite, vite. Capei de gravar. Já vou editar. Já vou postar pra vocês. Lá na H&M eu peguei o boné, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Coisa mais bonitice. Pro Miguel. Olha essa camisa, gente. R$2,99. Gente, sério. R$2,99. Branca. Ele tem camisa branca já. Mas essa daqui ela é mais... Ela não é tão social igual a outra que ele tem. Então eu gostei. Peguei essa calça aqui também. Que eu achei uma gracinha, gente. Simples e bonita, sabe? Dá pra usar de dois jeitos. Dá pra usar assim. Dá pra usar dobradinha assim. Gostei. E olha, R$4,99. Gente, eu fiz a festa. Porque tava tudo muito barato. E eu peguei esse aqui em 1 euro. Não sei se eu vou usar no chá revelação. Mas eu achei bonitinho. Eu gostei de um outro kit lá de brinco. Tinha um monte de coisa. Só que ele tava... Mais caro. Ele tava R$12,99. Falei assim. Ah, não. Não vou comprar não. Eu morro de dó de pagar. Tô aqui bebendo água com gai de limão. E lá na manga eu peguei. Que eu falei pra vocês. O macacão pra minha sogra. Achei esse macacão lindo. Peguei. Peguei ele lá pra ela. E aí lá na manga eu também peguei pro Miguel. Esse sapatinho que tava R$15,99. O macacão da minha sogra foi R$25,00. E R$99,99. E eu peguei esse sapatinho que tá ligado. O Miguel tá precisando de calçado. E ele já tem um clarinho assim. Mas eu peguei outro. Porque, né? Esse não é de... Cardaço. O dele e o outro é de Cardaço. Gente, eu peguei o R$22,00. Eu jurei que eu tivesse pegado o R$23,00. Eu acho que eu vou ter que trocar. Nossa. Eu vou ter que experimentar nele. E ver se vai ficar muito pequeno. Se ficar muito pequeno eu vou ter que trocar. Eu jurei que eu tinha pegado o R$23,00. Eu experimentei nele o R$23,00. E aqui o meu vestido. Que eu fiquei com aquele mesmo que eu experimentei por último. Foi o que eu gostei mais. E eu já tinha experimentado esse vestido. Não tinha gostado dele tanto quanto eu gostei dessa vez. Pensem no conjunto da obra, tá, gente? Esquece que é um vestido simples. Mas vai ficar bonito tudo junto. E eu passei lá na Kiko. A Kiko tava super de promoção, gente. Super, super, super mesmo. E eu comprei algumas coisas lá. Eu peguei essa Biro Blender. Biro Blende? Biro Blender? Não sei. Mas eu peguei essa escondinha. Tô doida pra experimentar. Doida pra usar já. E se você não me segue lá no Instagram. Já cópia me seguir. Que eu vou fazer o possível. Pra fazer a maquiagem e deixar a revelação de amanhã. com vocês lá no Instagram. Então, corram. Eu peguei também esse pó aqui. Ai, gente. Olha que embalagem mais linda. Muito linda. Peguei esse pó aqui lá. Na Kiko também. Esse. Eu vou falar o preço das coisas pra vocês depois. Pera aí. Uma coisa de cada vez. Uma coisa de cada vez, né? Aí eu peguei também. Corretivo. Eu peguei um corretivo mais escuro. E um corretivo mais claro. Por motivos D. Pra eu me fazer contorno. E aí eu peguei esse aqui. Bem clarinho. Que é o 05. Tá? Na verdade. Ele é bem claro ou não? Ele é mais ou menos da minha cor. E peguei esse aqui. Que é o 07. Pra fazer um contorno. Acho que vai ficar bem legal. E aí também peguei. Essa máscara de cílios lá. Que vem a máscara. E o lápis preto. Eu não quero lápis. Mas eu vivia junto. Então tava uma barata. Eu comprei assim mesmo. Então... Não quero assim, né? Não tava precisando. Mas já que veio junto. Eu vou usar. E aqui a máscara. Ai, eu esqueci. Era pra eu ter comprado cílios por x. E agora? O que que eu vou fazer? Aqui uma máscara de cílios também. Então... É... A máscara de cílios... Foi 4 euros. O pó. Foi o mais caro. 7,69. O corretivo foi 4,19. E a Beetle Blender... Foi 4,89. Então tipo... Muito barato tudo, né? E é isso. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Completão pra vocês. Cheio de coisas. É... Agora eu vou finalizar aqui com vocês. Porque eu vou editar. E eu vou tentar ver se eu consigo passar roupa, gente. Porque senão vai acumular muita coisa pra depois do... Do chá revelação pra mim. Então eu vou aproveitar agora. Vou comer e vou já editar esse vídeo. E vou tentar passar minhas roupas. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam, gente. Já vou falar de novo. Clique no gostei, que é muito importante. Comenta aqui embaixo o que você acha das coisas que eu comprei. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Assina o sininho das notificações pra não perder nada por aqui. E... E... Porém, todavia, entretanto... Eu esqueci que aqui era a última coisa que eu tinha pra falar. Ah! E me sigam lá no Instagram. Se você ainda não me segue, eu vou deixar passando aqui embaixo pra vocês. Porque assim, vocês vão conferir a maquiagem comigo junto amanhã. Agora vamos comer. Tchau. Tchau. Ai, gente. Olha isso. Muito bom, muito bom, muito bom.